e também pessoal ó é o seguinte não tá sendo os dois não estão em paralelo pessoal vem aqui para o outro com pino eles estão ligado em sério os dois né atenção tende a cair mas aí o cara compensa aqui na no secundário né estamos hoje transformador aí para poder mandar uma fonte de 3.8 volts tocar um módulo aí legal né com a peragem boa vocês puderem ver aí aí quanto menor essa resistência ali a tendência a uma amperagem aumentar mais né pessoal então ó aqui é uma amperagem bem alta mesmo né isso aí para você tocar qualquer módulo é carregar uma bateria grande né aí o fio aqui não esquenta né não tá na resistência mas eu creio que sem a resistência ainda dá um pico maior e dependendo do qual do aparelho que vocês forem querer usar aí é esses transformadores de microondas vão suprir a necessidade de vocês aí vocês podem ver aqui que a corrente é bastante alta não sei se dá para ver aí as ondas ali na água é muito quente né para não danificar a resistência eu coloquei esse essa tigela aqui de água então é que da hora pessoal então eu rolei cada transformador tá enrolado com dois fio esse fio aqui mais ou menos uns quatro milímetros dois dois e meio né é aqui eu enrolei pessoal ó se vocês daram para ver aqui essas elevaçãozinha no fio pessoal aqui foi que eu enrolei na furadeira para poder contrair mais o cobre né para poder melhorar melhorar na questão da amperagem e aqui também isolei com a fita né esses fios tendem a esquentar um pouco mais como aqui é eles estão ligados em série né a tendência não esquentar tanto aí a amperagem se mantendo então se der diminuir mais essa resistência aqui a tendência é dar um pico de amperagem maior então tá com a amperagem bem boa aí para alimentar qualquer amplificador ou módulo que vocês quiserem usar e como eles estão em série a tendência é não passar nenhum ruído para o secundário é onde que vocês aí fazer isso né vocês coloquem os dois em série se vocês der digamos 11 voltas aqui pessoal não vai dar os 12 voltas ligando em série os dois então se vocês ligarem é em série vocês vão rolar os 12 volts mais ou menos ou 11 voltas perdão então aí vai dar uma atenção mais ou menos de 5.7 volts então aí vocês vão ligar em série é aí saída né então vai ligar esse 5.7 com 5.7 aqui para manter a atenção então vai ficar na faixa de uns 8.8 cravado né atenção bem boa aí para você estar alimentando junto com as ponta retificador os capacitor vai subir lá para uns 14.4 15 volts então após vocês ligarem no módulo de vocês essa tensão vai se manter em 14 volts 14.3 é uma tensão muito baixa a tendência é cair né então pessoal podem ver os transformadores são iguais eles não fazem barulho bem silencioso como estão ligados em série né então aí ó fio nem esquenta pessoal o fio está estável né a temperatura deles está normal mas aqui eu estou testando eles na na resistência né então quanto menor essa resistência mais aí ele vai dar mais amperagem ainda é porque no caso aí é uma amperagem de pico né a amperagem de pico ela tendência é quanto menor essa resistência ela mandar uma amperagem mais alta só que aí para não comprometer o fio aqui eu coloquei a resistência um pouco maior é um pouco pessoal a casa da resistência que está alterando né devido a alta corrente aqui na saída então aí muito top só esse transformador aqui para alimentar qualquer modo módulo de mil watts 2 mil watts ele vai tocar tranquilo deu a tendência não cair vocês colocaram a atenção certa aqui a tendência não cai de jeito nenhum então acompanha aí que vem vídeo mais novo pessoal aí eu vou estar postando vários outros vídeos aí para vocês verem que legal é esse projeto de eletrônica usando esse tipo de transformador né